Meu nome é Analia Pasquale, sou filha do Orestes da Arlete, irmã da Júlia, casada com Fábio Júnior dos Santos. Eu tenho 35 anos e estou aqui para contar um pouquinho da minha história aqui em Herval do Oeste. Eu nasci e cresci no bairro São Vicente, sempre fui envolvida com o Interbairro junto com a minha família. Eu jogava vôlei, basquete, futebol. Eu cresci envolvida no esporte e na dança. Frequentei a Casa da Cultura dos 6 aos 12 anos de idade. Lá eu fazia oficinas de música, de artes e de dança, que é a minha paixão. Me formei em Educação Física, profissão que me trouxe até aqui. Em 2014, me efetivei no município como professora de Educação Física há 40 horas. Iniciei como professora na Secretaria de Assistência Social no projeto de convivência e fortalecimento de vínculos. Depois, ministrei aulas na Escola Adolfo Becker. Após isso, fui para a Secretaria de Saúde, em que tive a missão de reativar o projeto Mexa-se. Abrimos turmas em seis bairros e em seis comunidades do interior. Foi um momento em que eu tive muita realização profissional. Dentro da saúde, eu também contribuí com a equipe do CAPES, dando aulas de caminhada orientada, de dança e de exercício físico. Concomitante a isso, eu trabalhei no Departamento de Cultura com as aulas de dança. Quando eu entrei, nós tínhamos duas alunas e, em dois anos, estávamos disputando o Festival de Florianópolis com 21 bailarinas. Hoje, nós temos um grupo de referência com mais de 40 bailarinas, resultado de uma boa gestão pública e competência profissional. Meu último desafio profissional foi em gestão escolar em uma das unidades escolares do município, o que reafirmou o meu propósito dentro da educação, vivenciando profundamente o contexto escolar. E hoje, me apresento a vocês, Hervalense, como candidata vereadora de Hervaldo Oeste. Desafio este que cumprirei com comprometimento e dedicação. Eu sou Nali Pasquale, meu número é 11000. Nali Pasquale, 11000. Eu conto com o seu voto e com o seu apoio para escrever uma nova página na história da minha vida. E não esqueça, para a majoritária, Jairi Emerson, 55. Jairi Emerson, 55.